. Meu nome é Luiz Henrique da Cruz Ribeiro, eu nasci dia 27 de fevereiro de 1980 na maternidade São Paulo, em São Paulo, capital. . Hawking atribuía longevidade à sua teimosia. Nesse sentido, sou igualmente teimoso e gosto de contrariar as estatísticas e expectativas de evolução da doença. Eu era uma pessoa bastante ativa, dormia pouco e fazia meu dia render. Uma frase que eu sempre falava faz parecer que meu subconsciente previu que aconteceria comigo. Eu dizia, prefiro viver 20 anos a 100 por hora, que 100 anos a 20 por hora. . Desde que entrei na adolescência, lembro de querer fazer administração, e depois da experiência do trabalho voluntário com 15 anos, decidi que queria fazer administração pública na AGV. A Associação Abapuru foi fundada em janeiro de 2003 por mim e mais dois amigos também recém-graduados em administração pública. A Associação Abapuru é fruto das inquietudes de um grupo de amigos frente às desigualdades sociais existentes no país, e da grande credibilidade em uma intervenção socioambiental efetiva. A cidade de Barcelona, e o mestrado em sustentabilidade, foram responsáveis por uma profunda transformação na minha forma de ver o mundo, e principalmente as cidades. Minha vida mudou radicalmente para melhor na Europa, muito por causa da disposição urbana da cidade, e da grande oferta de mobilidade. Por isso, quando voltei de Barcelona, sempre que andava pelas ruas do Brasil, eu ia projetando mentalmente ciclovias, estruturas para o transporte coletivo e, é claro, elas, as calçadas. Na virada do ano de 2010 para 2011 parei para refletir e me questionar sobre o que desejava fazer com a minha vida. Estava há mais de dois anos me dedicando a diversos tratamentos para tentar curar ou ao menos deter o avanço da doença. Eu queria fazer algo que me fizesse sentido, queria me sentir útil para a sociedade novamente, quem sabe deixar um legado. Estou fazendo um teste. Passei a pesquisar bastante sobre mobilidade urbana, tema que me fascinava há alguns anos pela experiência que tive morando em Barcelona. Me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo relacionado à mobilidade urbana sustentável. Na hora também tive a ideia do nome. Seria mobilize, palavra que juntava mobilidade e mobilização, dois conceitos muito importantes na minha proposta. Pouco tempo depois que a cadeira de rodas motorizada chegou, me perguntaram onde eu gostaria de ir em meu primeiro passeio. Senti tubear, respondi que seria na Avenida Paulista em um domingo. A avenida tinha virado realmente o paraíso da mobilidade ativa. Milhares de pessoas a pé, de bicicleta, skate, patins e até cadeira de rodas, assim como eu, aproveitavam seu domingo sem pressa. Havia sido uma luta minha e do mobilize, ao lado de tantas outras organizações em prol da mobilidade urbana sustentável. Eu senti uma realização indescritiva ao circular com minha cadeira motorizada na ciclovia que se tornou um símbolo de São Paulo. E fiquei feliz da vida ao ver minha sobrinha Nicole, então com quatro anos, explorar tudo quanto alugar com sua pequena bicicleta. Andamos lentamente, curtindo o momento por mais de três horas, até o final da avenida. Havia sido uma tarde magnífica. Voltei radiante para casa. Voltei para casa. Voltei para casa. Olha tudo para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.